Fala galera, nós somos do Snickers BR, esse é o nosso canal aqui no YouTube, eu sou o Guilherme. Eu sou o Gerson. Hoje, mais uma vez, é dia de On Air, o nosso programa de conteúdo exclusivo da Nike aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um tênis com uma caixa, quanto... Maravilhosa. Maravilhosa, é muito bonita e grande, vamos dizer assim. Olhando essa face aqui da caixa, você só vê duas bolinhas que lembram um pouquinho, sei lá, Colette. A extinta Colette lá em Paris, que eram as duas bolinhas. Mas uma caixa predominantemente branca, com vários detalhes meio iridescentes, né? Meio detalizados, então tem... É, parece prata, com um olhar mais desatento. É o símbolo da Nike Sportster. Aqui, dá a impressão que é uma caixa gaveta, mas não é. Então, hoje o assunto, como vocês já devem ter notado, é Nike Adapt Quarache. E Adapt, acho que já lembra de uma historinha que antecede esse tênis aqui, né? Antecede em alguns capítulos, né? E antecede com uma volta no tempo, podemos dizer assim. Bom, não tão futuro assim, ou melhor, é um futuro que na época era futuro e agora já faz parte do nosso passado, querendo ou não. Porque, na verdade, é um assunto que nos conecta com o filme De Volta pro Futuro. Mais precisamente o do De Volta pro Futuro 2, que é onde o Nike Mag aparece, né? E aquele era o primeiro tênis que, em teoria, se amarraria sozinho. Você deve estaria sozinho ao pé do seu proprietário, sem ter que amarrar os cadarços. Os cadarços seriam amarrados automaticamente. E aí, lançaram o primeiro Mag sem o Auto Lace, sem o Self Lace. Eu não lembro exatamente a cronologia, mas acho que foi em 2011, talvez, que saiu o primeiro, que não tinha o sistema de auto amarração, auto ajuste, né? Na verdade. E aí, depois a Nike lançou, efetivamente, com o sistema de auto ajuste, mas que não era, assim, uma tiragem comercial, um tênis de tiragem comercial. Uma iniciativa que mostrava aonde a tecnologia poderia chegar. E aí, o tempo passou e a Nike lançou o seu primeiro cadarço, que aí sim, se ajustava automaticamente aos pés do seu dono, que é o Nike Hyperadapt. Temos aqui um exemplar do Ur, né? Da Colouray inicial dele. Então, tem aqui a sigla na língua, que faz uma referência a esse sistema. Um sistema que se adapta automaticamente aos seus pés. Você que tá sem bateria agora, não vamos conseguir demonstrar. É o tênis que meio que deu início à tiragem comercial, vamos dizer assim, desses tênis que você colocaria no pé e não precisaria amarrá-lo, basicamente. O grande diferencial dele, justamente, é criar esse lance dele se ajustar conforme você se movimenta e meio que começar a projetar o futuro. A criar uma tecnologia que, com o passar do tempo, pudesse ser utilizada até nos esportes, o que é algo já que aconteceu. Vamos falar daqui a pouquinho. Mas, enfim, aqui foi o início da vida realmente comercial dos tênis com auto ajuste. Então, ó, Nike Hyperadapt. Como que era? Electronic Adaptable. Adaptable. Reaction. Lacing. É isso? É isso. É isso. Enfim, saíram algumas outras collways, algumas delas chegaram ao Brasil, chegaram duas aqui, né? Ao Brasil. Era uma versão praticamente toda branca, outra era preto com alguns detalhes brancos. Chegou num preço até, não vou dizer acessível, né? Mas, com conversão direta, ele dava um valor equivalente. Bem ok. Esse aqui não chegou por aqui, mas nós temos um par. É esse que chegou aqui, né? Chegou, mas não foi vendido no mercado brasileiro oficialmente. Bom, como eu já citei, a Nike teve sempre a intenção de inserir esse tipo de tecnologia no esporte, até porque é uma marca que nasceu e vive do esporte, basicamente, apesar da sua enorme gama de produtos casuais. E uma das coisas que o Tinker Hatchfield, que é um dos principais nomes, não só dessa tecnologia, né? Mas do universo da cultura sneaker como um todo, ele já dizia dessa não necessidade do tênis, principalmente o de basquete, dele se manter ajustado ao pé o tempo todo, né? É, ele falava que isso pode prejudicar um pouquinho a circulação de sangue dos membros inferiores do jogador. Então, enquanto ele tá em quadra, ele se movimentando, o tênis precisa estar bem preso no pé dele pra poder ajudar nos movimentos. Já quando o cara vai arremessar um lance livre, ou vai descansar no banco, ou tá no intervalo, o tênis poderia soltar. Obviamente, os caras podem fazer isso manualmente. Pode fazer, mas vai levar um baita de um tempo. Às vezes, o cara vai esquecer, pisar no cadarço, cair, enfim. Então, a Nike tinha essa visão de levar isso pro jogo. Ele tem o exemplo do basquete, mas a ideia era aplicar isso em outros esportes. Você vai pra um goleiro, o time tá no ataque, naquela pressão, o goleiro não precisa ficar com a luva muito apertada, a chuteira muito apertada. O goleiro pro marroca d'Arson é um belo do trabalho, né? Tirar a luva e tal. Então, a ideia da Nike é aplicar a tecnologia em outros esportes. E aí, como o Gui falou, no começo desse ano, chegou o Nike Adept BB. BB de basquetebol. O primeiro tênis do universo esportivo ao ganhar essa tecnologia de autoamarração, autoajuste. Exatamente. Então, ele era uma evolução do HyperAdept, como ele já conhece. Tem alguns elementos que são muito próximos do que a gente viu nesse tênis aqui. Mas foi aí que a Nike também inseriu esse outro elemento visual, que é essas duas bolinhas, né? Esses dois botões que ficam ali na região do solado, que antes eles ficavam meio mascarados aqui no próprio cabedal. Então, você apertava aqui na lateral e agora ele fica um pouco mais aparente. Isso também incrementa o visual, porque ele tem o lance de ser iluminado e tal. Enfim, a Nike continuou dando sequência. Frequência a esse projeto, a essa evolução do sistema de autoajuste. Ela também inseriu com o tênis de basquete o aplicativo de uma maneira um pouco diferente. Então, um aplicativo em que você consegue ajustar na hora ou você criar vários presets, várias configurações, vários modos para você tornar um pouco mais rápido esse ajuste. Então, você pode colocar lá, modo de movimento, modo casual. Aí você coloca, através de números, a gente vai até demonstrar de um jeito um pouco mais prático como funciona esse lance de apertar ou soltar um pouco o tênis de acordo com a sua necessidade. Mas acho que já está na hora da gente abrir aqui a caixa, porque mostrar vai ser muito mais legal do que apenas falar. Então, a caixa abre assim, como um baú. Aqui tem algumas instruções rapidinhas, um QR Code para você baixar o aplicativo. Aqui mostra o básico do básico de como ajustar o tênis e também como carregá-lo. Aqui tem uma caixinha onde fica a fonte do carregador. E tem um plástico meio iridescente. E este é o novo tênis dessa família, que nada mais é do que uma versão futurística do clássico Huarache. É isso aí. Até batizado de Adapt Huarache, né? De tudo que ele mantém no Huarache, acho que o mais clássico é a parte que dá a volta aqui no calcanhar e também a parte aqui da língua. Continua com esse iridescente, mas ele é um pouquinho mais translúcido. Então, conforme for ajustado, dá para ver um pouquinho o que está embaixo. Mas aí traz algumas linhas que vão lembrar o Huarache tradicional. É, é o lance dos cages mesmo, né? Esses suportes que caracterizaram todos os tênis que já tiveram o nome do Huarache, né? Então, é um tênis que carrega mesmo essas características e ganha várias outras, né? Para mim, ele lembra muito, por exemplo, um Presto. Enfim, dessa geração dos tênis da década de 90, início dos anos 2000, que foi o início de quando a Nike começou a criar tênis que abraçam os pés, basicamente. Então, o Huarache sempre teve esse lance de abraçar os pés, de ser uma meinha de neoprene. O Presto também, servindo como se fosse uma camiseta para os pés, seguindo uma linha de numeração semelhante à das camisetas. Então, tinha PMG, não. Seria SML, seria um PMG. O Presto vai sempre trazer aquela obra eterna, temporal, maravilhosa, que é o rap do P, 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 por favor, Gui. Bom, e a construção do tênis como um todo, apesar de ter esse quê de tecnologia, ele utiliza materiais que a Nike vem utilizando em outros tênis também, né? Então, ele tem uma espécie de um knit no cabedal, né? Então, como se fosse mesmo um flyknit ou várias dessas outras variações que a Nike tem criado para uso esportivo, principalmente. É um material bastante respirável, praticamente sem costuras. Então, as partes onde os materiais se encontram são todos selados por esse material meio metalizado também, né? Tem até uma textura meio que de água, assim, parece. Não sei explicar. Dá um ar meio futurista, né? Daquele lance de tênis prateadão e tal. E acho que isso é reforçado também por essa espécie de capa, um negócio meio... Não sei nem como dizer. Parece um escudo. Parece aqui, então, o que tem nos roubos dos super-heróis dos anos 90, assim, dos bem antigos, flashman da vida. É um material translúcido com uma espécie de colmeia. E através dele aparece aquele logo bem tradicional do Arax, aqui na parte onde seria a língua. Aqui nas laterais tem um elástico para ajudar você na hora de calçar, antes de acontecer o ajuste, de fato. Ele lembra bastante os tênis de slipão, né? Lembra bastante. O tênis aqui também tem várias coordenadas nessa parte aqui, nesse escudinho. Onde a gente falou também tem esses suportes na parte traseira e lateral. E são esses cabos aqui que conectam todo esse sistema que chama Fit Adept. Fit Adept, está até escrito aqui, ó, na lateral, se olhar com um pouquinho mais de detalhe nas imagens aqui de cobertura, dá para ler. Então, diferente do Hyper Adept, tanto esse quanto o bebê, a hora que você pisa, ele não ajusta, né? Então você cria, na verdade, presets, para que assim que você coloque, você ajuste ele através de um aplicativo no celular. E será que a gente já começa a mostrar isso? Acho que não. Vamos mostrar primeiro a questão visual. Aqui, como a gente falou, tem esse elemento visual que são as bolinhas, que é onde você ajusta o tênis, ó. Então aqui, opa, você vai ajustando. Então vocês podem ver que aqui ele está soltando os cabos. Aqui ele começa a apertar. Então, isso aqui você pode estar fazendo, como eu já falei, manualmente. Caso você vá aprovar até o tênis do seu amigo, no qual você não vai ter a sua própria programação, aí você consegue fazer através desses botõezinhos. E são eles também que conversam, que fazem, além do aplicativo, que fazem essa conexão do tênis com a pessoa que está usando, né? Além disso, faz a conexão visual com essas bolinhas que estão aqui na caixa, né? É lá que vem essa ideia. Acho que duas coisas também que você acabou não falando, talvez não tenha chamado a sua atenção, mas a minha chamou bastante, é a inscrição Nike aqui atrás e o Sushi aqui, que são tridimensionais. Eles são altos de um material, não sei que material que é, tem um toque emborrachado. Mas é bem legal porque é 3D, é uma peça a mais mesmo aplicada no tênis. Isso é bem legal. Na parte de baixo, tem essa sola também translúcida, dá pra ver um sushi vermelho nessa cola aí aqui. E a espuma da entressola, a gente até chegou a questionar se talvez seria um React. É, pelo que a gente pesquisou, não é um React, mas é uma espuma, um tipo, sei lá, um EVA, algum desses materiais comumente usados na indústria calçadista. Fofinho. Bem fofinho, bem fofinho, bem mais fofinho do que desse aqui, por exemplo. Então não é tão fofinho quanto o Dior Ride. Dior Ride é bem mais que o React, a gente achou, né? A gente achou bem diferente, mas surpreende aqui, achamos bem legal. E ainda nos detalhes tem um sushi bem pequenininho, esse reforço aqui frontal, pra proteger os seus dedos e dar um topão no degrau da escada e rasgar essa malha, que a malha não vai aguentar grandes pancadas, né? É um tênis bem bonito, eu achei ele bem legal, um visual meio agressivo, que também o conecta, assim como é esperado, com a sua história, com o próprio Arashi, com esses tênis de corrida da década de 1990. Achei legal, né? Vamos lá. Aqui temos um celular, um iPhone, tem um aplicativo próprio, chama Nike Adapt, e lá você consegue cadastrar vários tênis. Então você consegue ter sua configuração pra cada um deles. Se você vai jogar basquete com o Adapt BB, você usa um tipo de configuração e por aí vai. Enfim, a gente apanhou um pouquinho pra conseguir sincronizar os tênis aqui com o aplicativo. Na tela tem esse L de left, lado esquerdo, e o R de lado direito. E na lateral deles, vocês vão ver que aparecem alguns números. E são esses números que mostram o quão ajustado está o tênis. Só do pre-cheque que você falou. Exatamente. E... Você falou o quê? Pre-set. Só do pre-set que você falou. Isso. É através deles que você consegue ter uma noção. Tipo, ah, eu usei no 50-50, 35-55, enfim, às vezes tem um pé de cachaça mais inchado. Não, é até legal se fosse isso aí, porque vários vídeos nossos, o pessoal comentar, mas fala se esse tênis é... Eu tenho que comprar um número maior, tenho que comprar um número menor. A gente já falou em outros vídeos, mas não custa sempre relembrar. O formato dos pés das pessoas é muito diferente. O formato do meu pé direito e do meu pé esquerdo são diferentes. Do meu pé pro pé do Gui é diferente. Eu e o Gui, a gente causa o mesmo número, às vezes a gente pega um modelo de tênis que não fica bom no meu pé e fica bom no dele, ou vice-versa. Isso acaba influenciando na nossa opinião, na nossa sugestão em relação a determinados tamanhos. Então não tem como a gente falar com exatidão se um tênis veste muito... A não ser que seja, lógico, algo... Que é de a característica do modelo. O kit, por exemplo, o Air Force sempre é de uma forma grande, beleza. Mas saber se aquele modelo... Ai, o que você acha? Por exemplo, tem que ter isso que eu comprei o tempo atrás, que eu perdi pra dois caras aqui na redação, tu não só pega o número maior, eu peguei o número maior, ele ficou gigantesco no meu pé. E aí, quem que paga essa conta? Então, não adianta a gente dar esse exemplo de ah, eu devo pegar a maior ou a menor. Acho que vale cada um acabar calçando. Então, o que o Gui falou de 50 e 50, às vezes de um lado você tem que usar ele no 45, outro que usar no 55, porque os seus pés são diferentes. O peito do pé... Eu imaginei um pé tamanho 45, o outro tamanho 55. Não, esse é o ajuste, cara. Ah, ia ser difícil, né? Ia ser difícil. Bom, vamos lá. Começar a gravar aqui a tela pra mostrar pra vocês. Como vocês notaram, eu já falei, tem o L e o R, e aqui, ó. Então, eu vou mexer aqui no L, vou dar uma apertadinha nele. Tá vendo, gente? Não é feitiçaria, tecnologia. Aqui, ó, ajustar mais um pouquinho, ó, dá aquela estranguladinha no pé, e por aí vai. Então, aqui, como eu falei, ó, vocês podem ver na lateral, ó, correndo aqui. E aqui, a hora de mexer no R. Mesma coisa, dá uma ajustadinha, botar no máximo aqui, que é o 100. Enfim, vocês entenderam como funciona, e você faz da maneira como preferir. Aqui no canto superior esquerdo, tem um tênis, então, você pode dar nomes diferentes. Aqui é em português de Portugal, então, tem alcunha, cor das sapatilhas. Se você quer apertar automaticamente, calibrar o ajuste. Aí, tudo isso, você faz como quiser. Aqui tem o mais aqui. Olá, Guilherme, que sou eu, caso vocês não saibam. Enfim, tem várias configurações que permitem que você torne o tênis quase que completamente customizável aos seus pés. Imagina quando juntar isso com o Joyride, por exemplo. Você pode controlar a quantidade de bolinhas que estão no solado de seu tênis. É, olha, maravilhoso, cara. Enfim, aqui na parte de baixo também, tem a parte com duas bolinhas, justamente esses ícones aqui, que é onde ele mostra esses modos que a gente falou que você pode criar. Vocês podem ver aqui, movimento, 40-40, casual, 20-20. Então, sempre que você estiver no modo casual, ele vai estar um pouco mais apertado. No modo movimento, um pouco mais largo, para que você consiga se movimentar, justamente. Tem aqui como você atualizar as pré-definições, tem aqui como você adicionar novos modos. Tem a outra partezinha, onde você troca a cor do aplicativo e também ele muda a cor daqui do tênis, ó. Que lindo. Pink, red, bright crimson. Isso é da hora, hein? Isso é muito bom. Imagina, hein? De noite. A festa. Ah, é legal que você pode deixar, tipo, no trampo, por exemplo, você vai trabalhar com esse tênis e deixa avisado, ó, o dia que eu vier com vermelho, nem venha falar comigo. Ah, ô, e aquelas festas do farol? Lembra que tinha as festas do farol na época do colégio? Que você usava a pulseira, aí a pulseira verde é para quem está solteiro, amarelo é para quem está para jogo, é a vermelha, tipo, ó, nem cola. É, tá ligado. Enfim, tem aqui a outra também, a parte onde mostra a bateria dos tênis, aqui uma com 33, outra com 34%. E o último, que é esse ícone aqui, que ele deixa o tênis completamente solto. Então vamos lá, eu vou ajustar para que os dois fiquem bem apertados, deixar eles de frente aqui agora, que eu vou apertar o ícone aqui, o último do lado direito. Pode ser um modo descalço esse? Pode ser. Aí você clica e ele, ó... Nossa, soa como música para meus ouvidos, né? Maravilhoso. Enfim, basicamente é isso. É um aplicativo que, como a gente falou, deu uma cancerinha, mas a internet está aí para nos ajudar e conseguimos finalmente ajustar tudo para gravar esse vídeo para vocês. Ah, tem a plataforma onde você carrega os tênis, os tênis são carregados por indução, né? Uhum. Então você pode colocar em cima do fogão, ligar ali na pontência... Mentira, não façam isso. É, mas ele tem uma plataforma, ela está aqui, a gente nem tirou, porque ela é tão bonita, dá uma dose. Tirar aqui. Nossa, então, deixa eu ver como que tira aqui, ó. Abre aqui, aí ele tem essa plataforminha, ela está no plástico, bonitinha, não vamos abrir. Parece uma balança, né? É, parece tipo uma balança mesmo, balança junto com o fogão de indução. Então você simplesmente vai colocar os seus tênis aqui em cima e ele vai começar a ser carregado. Tem vários celulares agora, né? Tem vários. Que tem também esse sistema, é bem legal, junto com a caixinha aqui que eu falei, né? Com a fonte, então você vai conectar essa fonte aqui, vai carregar, não sei quanto tempo demora para ser carregado, também não sei qual a autonomia exata do tênis, acho que depende muito do quanto você vai ajustá-lo, né? No decorrer do dia. Eu não estou conseguindo colocar aqui de volta. Deixa eu só pôr ele para a gente ver. E o legal que comprar no tênis é você vai carregar o celular também aí pela base, né? Carrega o fone, carrega o relógio, carrega tudo que for indução. Só para a panela de indução eu acho que não dá, dá sim. Fazer um bife eu acho que não vai dar, mas para carregar os eletrônicos dá. Porque a gente fez o teste desse outro Hyperadapt que está guardado, o carregador dele carregou os iPhones. Olha só. Caramba, então como eu disse, não é feitiçaria, cara. Não é. É tecnologia. Tecnologia. Então, enfim, esse foi o Nike Adapt Guarache. Lá na gringa, lá nos países da América do Norte, ou melhor, nos Estados Unidos, que é onde o dólar opera oficialmente. O preço de cada par foi de 350 dólares. Isso. Se eu não me engano é o mesmo preço do Adapt BB, eu acho que também foi vendido a 300 ou 350 dólares. E a Nike tem se esforçado em diminuir isso, né? O Adapt BB e esses tênis aqui já praticamente metade do preço dos primeiros. Até o momento não tem nem informação de chegada do Adapt Guarache aqui ao Brasil, mas esperamos que num futuro não tão distante eles apareçam por aqui. Assim como os BBs também, que são tênis muito bonitos, os Adapt BB. Ah, tá. Entendi. E muitas lojas que você chegava nas suas leis, dava para comprar para uma prateleira, assim. Quando foi um tênis que esgotou absurdamente. Assim como as últimas cores do Hyperadapt também, teve uma demanda da galera querendo, mas a Nike ofereceu uma quantidade democrática, embora o preço não apareça, mas a oferta de produtos era considerável. Então os primeiros, obviamente, por ser novidade, todo mundo queria muito. E aí acabaram esgotando rápido, depois tiveram muitas cores. Umas cores até de gosto duvidoso, eu diria, mas não foram todas que esgotaram e o BB também continuou na prateleira. E esse aqui tem que seguir essa mesma dinâmica aí de primeiras cores vão rápido, depois trazendo mais cores. Eu prefiro a amarela do que essa branca. Eu também prefiro. E acho que é isso. É isso, gente. A hora de dar aqueles recadinhos finais aqui do canal e eu deixo você dar. Fica tranquilo. Se você gostou desse tênis, gostou do vídeo, gosta da gente, gosta da sua vida, gosta desse barulhinho maneiro, deixa o seu like. Também assina o nosso canal e ative as notificações. Não esqueça de seguir o Snickers.br nas redes sociais de maior fluxo. Então, Twitter, Facebook e Instagram vai encontrar o nosso conteúdo por lá. Assim também como o nosso site, que é o www.snickersbr.com. Todo dia tem um monte de notícias sobre o universo, o lifestyle e o sneakerhead. Lá dentro, se você procurar lá em cima ou lá embaixo, vai encontrar o WSBR, que é a nossa categoria que fala sobre os pés pequenos ou a grade feminina. As minhas também tem o Instagram próprio, que é o WSNEKERSBR. Então lá nas redes sociais, nas fotinhas, você vai ver uma timeline bem caprichada, feita por elas com o maior carinho. Ficaremos por aqui, compartilha esse vídeo, assista nossos vídeos antigos, beba água. Eu falei tão rápido que quase eu não me entendi. Espero que as pessoas tenham entendido, porque eu falei muito rápido mesmo agora. Mas pelo menos deu boas dicas. Acesse o SnickersBR e bebam água, são as melhores dicas que podem ter dado. Isso aí. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.